E o que aconteceu hoje aqui com SP500 e Bitcoin, hein galera? Parece que nosso trader aqui, Babuino, se deu mal hoje. Vou comentar para vocês aqui o que aconteceu e qual que é a minha estratégia aqui agora para o curto e médio prazo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, se inscreva se você não está inscrito também, ative as notificações, sininho e participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição. Se você não quiser participar do grupo, porque eu sei que é muita gente ali conversando, aliás, eu aconselho você a deixar o grupo no silencioso, porque é o que eu faço para não ficar atrapalhando aqui o meu celular. Você pode pelo menos participar aqui do canal de alertas, vou até botar aqui o canal de alertas para dar uma olhada. O canal de alertas onde eu posto aqui as novidades importantes. Inclusive eu mostrei para vocês aqui a minha estratégia no curto prazo, eu falei que estava realizando os shorts aqui, boa parte dos shorts aqui no caso, 80% dos shorts eu realizei nessa região dos 8.300 dólares, tá galera? E fui escalando os shorts acima, vou mostrar exatamente onde estão aqui, onde estou me posicionando aqui agora no mercado, nesse shorts e o que eu espero aqui para o curto e médio prazo para o Bitcoin. Então vamos lá pessoal, vamos começar primeiro falando aqui da SP500, tá? Vou comentar para vocês o que aconteceu aqui hoje. Inclusive eu comentei no grupo Telegram sobre isso. A gente tinha aqui galera, esse rompimento aqui no Futuros, a SP500 começou a cair aqui com a divulgação dos dados econômicos aqui, os indicadores econômicos. O CPI aqui saiu hoje acima do previsto aqui, o year over year aqui saiu acima de previsto, 1.0.1 pontos percentuais aqui acima do previsto, tá? O previsto era 8.1, saiu 8.2, tá? Então ruim. E core CPI é a mesma coisa, saiu 1 ponto percentual aqui, 0.1 no caso, pontos base aqui, acima do previsto. O único sinal bom aqui foi a questão dos pedidos iniciais de seguro desemprego, que saiu acima, tá? Então um bom sinal aqui para os ativos de risco, porque o Banco Central americano acredita que o Banco Central, toda a narrativa é que como o mercado está muito aquecido nos Estados Unidos, muito emprego, isso gera inflação, tá? Eu já estou seguindo a opinião aí, na verdade, que a inflação não está sendo gerada pelo fato dos salários estarem muito altos, muitas pessoas estarem empregadas. Eu acho que teve muita impressão de dinheiro e as pessoas estão endividadas, as empresas também estão endividadas, às vezes isso vai gerar cada vez uma bola de neve incontrolável, tá, galera? No meu ver, a gente vai estar seguindo um caminho de hiperinflação para os Estados Unidos, a gente está aí chegando no fim do poço para os Estados Unidos, na minha opinião, o dólar também. Então eu acho que em algum momento eles vão ter que jogar a toalha assim como a Inglaterra fez lá também, e de não conseguir mais fazer esse aperto e vai ter que realmente começar a voltar a imprimir dinheiro. A única forma para os Estados Unidos saírem desse problema todo aqui é continuar a impressão de dinheiro. Então é a forma que eu estou enxergando as coisas, tá, galera? Não sou economista, mas pelo que eu venho estudado aí, eu acho que não vai ter outra forma. Então se você está bullish com o dólar, também cuidado, porque você tem que sempre chegar alguns anos à frente, tá? No curto prazo a gente viu a volatilidade, inclusive a gente viu aí economistas grandes falando que, ah, por que você está no Bitcoin se o Bitcoin não é um hedge contra a inflação? Olha só, saiu o CPI aqui, o Bitcoin caindo, né? As pessoas olham as coisas muito voltadas para o curto prazo, e não é assim que você tem que olhar o Bitcoin, tá? O Bitcoin tem oportunidade de trade no curto prazo, mas a minha visão do Bitcoin aí é sempre de 10 anos para frente, 5 ou 10 anos para frente, tá, pessoal? É assim que você tem que entender o Bitcoin, e a volatilidade só gera oportunidades para a gente entrar e sair das nossas posições, tá bom? Por isso que eu gosto tanto do Bitcoin e a volatilidade que me trouxe para esse mercado. Então, pessoal, saiu esses dados aqui, o mercado não gostou no curto prazo, a gente teve as pequenas caindo, mas tivemos um gap aqui no SPX, esse foi o motivo que a gente teve esse pump grande aqui. Eu comentei, inclusive, do grupo Telegram, a gente teve um gap de baixa formando aqui, vamos puxar o gráfico de 4 horas, talvez de 1 hora a gente pode até ver esse gap formado aqui. Esse gapzão aqui, a gente formou um gap gigante aqui, nessa região. Então, como a gente tem esse gap muito grande da SP500 formando, quando a gente tem gap assim, pessoal, a gente gera liquidez no mercado, tá? Então, são várias ordens que não foram fechadas aqui, então o mercado busca fechar essas ordens, né? Então, por isso que a gente tem esses gaps aqui que são muito grandes, assim, muito próximos, a tendência é o mercado lá buscar fechar eles, tá? Lembrando que a gente tem mais um gap aqui também agora, até essa região aí, ó, região dos 3.740 pontos aqui na SP500, tá? Então, eu acho que é um ponto que a SP500 poderia voltar a fechar esses gapzinhos aqui, tá? Acho que seria bem provável até de acontecer. Temos gaps mais acima, mas daí acho que é pedir demais para a SP500, tá? Eu acho que pode ser um pouquinho complicado, né? Então, se a gente romper essas regiões aqui dos 3.800 pontos, cara, eu acho que a gente pode ter um bom sinal aí, tá? Mas eu, honestamente falando, olhando aí geopolítica, todo cenário macroeconômico, galera, não estou nada bullish aí, tá? Então, na minha opinião, eu estou buscando short, mas em regiões de pullback com liquidações de shorts, que eu vou mostrar para vocês aqui exatamente a minha estratégia, então, aqui no curto prazo, tá? Então, galera, esse foi o motivo que a gente teve esse pump aqui da SP500, tá? Esse fechamento de gap, e muita gente, com certeza, devia estar fazendo, que nem o trader aqui babuíno, né? Shortando o fundo, tá? Então, tome cuidado para... O motivo que as pessoas perdem dinheiro no mercado é que elas veem o preço caindo e querem shortar, veem o preço subindo e querem fazer long. E se você fizer o contrário disso, se você buscar os indicadores mostrando que shortar naquela região estava arriscado, conforme eu mostrei para vocês aqui, eu estava realizando shorts nessas regiões de 18.300, tá? Porque tinha muita liquidação de longs e muita venda a mercado, então é o momento de realizar, galera, tá? Como eu estava com short ali, eu acabei não entrando no long, mas eu realizei 80% do short, tá? Para mim, isso é praticamente quase que entrar no long, né? Então, aqui, pessoal, esse foi o motivo principal, né? Esse gap junto com as liquidações aí do Bitcoin, a gente pode ver que também o Bitcoin praticamente... A gente teve mais de 20, 25 milhões de dólares em liquidações aqui, tá? E também quase 1 bilhão de dólares de venda a mercado. Então, esse é o sinal que você tem que, ó, fechar short, cara, fechar os seus shorts aí praticamente quase tudo, tá? Eu fechei 80% no caso aqui e reescalar os shorts mais acima, quando começar a ter liquidações dos shorts aqui com compras a mercado. O que está acontecendo? A gente teve quase 1 bilhão de dólares aqui de compra a mercado agora, tivemos boas liquidações também de shorts, tá? Então, esse é o momento que você já pode voltar a se posicionar com shorts aqui, tá? Para seguir essa tendência aí, que, na minha opinião, a tendência a gente ter um pouco mais queda aí para o Bitcoin, tá? A gente não perdeu o último fundo da região 17.700, 17.600, né? Então, para mim, a gente pode buscar essa liquidez lá abaixo, né? Que está esperando o momento dela, tá? Então, galera, eu estou me posicionando mais acima, tá? Conforme eu comentei para vocês aí no canal do Telegram, né? Eu falei para vocês que a partir dos 8.900 já começaria a voltar a me expor com shorts e mais, um pouco mais pesado na região dos 9.700, mas eu estou interessado ainda em shortar até a região dos 21 mil dólares, tá? Basicamente, a minha estratégia ainda é manter esses shorts aí abrindo até a região dos 20.200, mais ou menos, que a gente pode ter ali, buscar essa região, com stop acima dos 21.800, que eu vou mostrar aqui para vocês porquê, tá? Então, eu postei aqui no grupo, né? A gente teve esses shorts de liquidação da Binance aqui, né? Agora alterou 12 horas, mas a gente tinha aqui até a região dos 19.700 a gente tinha liquidação. Agora aqui está mostrando que a liquidez ficou aqui mais nessa região dos 19.500, que é onde o Bitcoin foi buscar, né? Olhando aqui o de 7 dias, a gente pode ver que essa região dos 19.700 tem bastante liquidez, então estou interessado em me expor mais aqui em shorts nessa zona até essa zona aqui dos 20.200 aqui, tá? Mas, galera, olhando aqui um pouco mais o prazo maior, a gente pode ver que essa zona aqui dos 21 mil dólares a gente tem aqui mais liquidez, tá? Então, eu estou interessado sim em me expor nessas regiões em shorts, mas sabendo que meu stop vai estar muito além dessa região dos 21 mil, tá? Então, tem que moderar a mão, tá? Tomar bastante cuidado. E se a gente puxar aqui os 3 meses, a gente pode ter uma visão um pouco melhor do que pode acontecer aqui, tá? Lembrando que essas posições aqui pode ser que elas não estejam abertas as mais, então a gente não pode garantir, mas pelo menos dá uma ideia para a gente aqui onde poderia estar a liquidez para o Bitcoin, tá? Então, para mim, essa zona aqui, tomar bastante cuidado, essa zona aqui dos 21 mil dólares, ó, e temos liquidez aqui nos 17.400 até essa região aqui dos 15.400 dólares, né, galera? Então, basicamente aqui, galera, eu fui realizando esses shorts ali, né, até a região dos 18.300, eu realizei praticamente 80% desses shorts, e agora estou escalando aí nessa região dos 18.900 para cima, né? Por que 18.900 aqui? A gente pode ver, ó, formou pulso de liquidação nessa região aqui, ó, 18.900 a gente formou pulso de liquidação aqui na BitMEX, e agora temos aqui liquidação abaixo, tá? A gente formou pulso de liquidação a partir dos 8.600, 665 até a região aqui abaixo aqui dos 17.500 dólares, tá, galera? Então, para mim aqui, ó, toda essa zona aqui acima, né, vão ser regiões que eu vou estar interessado em me posicionar em shorts, tá? Já estou aqui com shorts posicionados, mas a partir dos 19.700, eu estou interessado em entrar um pouco mais pesado, e vamos ver se o Bitcoin pega essa liquidez aqui abaixo, né, até a região ali, a gente poderia ver o Bitcoin buscando liquidez até a região dos 15.500 dólares, tá? Vamos ver se isso acontece, se eu for estopado na região dos 21.800, já vou ter feito um bom lucro aí, tá? Então, tome cuidado que você pode ser estopado nessa região aí, o Bitcoin poderia fazer esse pivô de alta aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por que essa região dos 20.800 é importante, ó. A gente não fechou candles aqui importantes abaixo dessas regiões, então a gente poderia ter esse pivô de alta acontecendo aqui, ó, né? Então, se isso aqui acontecer, qual que é o alvo desse pivô? A gente pode ter esse alvo aqui, ó, vamos puxar o Fibonacci. Então, o Fibonacci desse fundo aqui até esse topo, a gente pode ver o Bitcoin fazendo aqui essa projeção, que levaria aqui a região dos 21.700 mais ou menos, tá? Então, eu não quero estar posicionado com o short acima, caso a gente romper essa região dos 21.800 aqui, eu vou estar largando de mão desses shorts aqui, tá, pessoal? E vou estar feliz de ter acumulado Bitcoin nessas regiões aqui abaixo, tá? Então, a minha estratégia continua shortar o Bitcoin em futuros e acumular o que eu puder aqui no spot à medida que a gente vai tendo essas liquidações, tá? Eu também estou comprando em spot à medida que eu vejo liquidações aqui e venda a mercado aqui para o Bitcoin, tá? Essa é a minha estratégia, acumular independente do que aconteça aqui, tá, pessoal? Porque a gente não sabe onde vai ser esse fundo para o Bitcoin, e eu estou aproveitando essa oportunidade para tentar acumular o máximo que eu conseguir. Pode ser que subiu muito o preço aqui, eu realize vendas desses Bitcoins no spot, porque a situação macroeconômica e geopolítica ainda mudou, na minha opinião, tá, pessoal? Caras, então é isso, tá? Em relação ao mercado futuro, não se esqueçam, tá? Que eu estou fazendo os trades aqui também, mercado futuro aqui na PrimesBT, então eu vou deixar o link para você aqui abaixo para abrir sua conta na PrimesBT, tá? Leva um segundo. E semana que vem a gente vai falar para vocês aqui sobre alguns sorteios aí de margem, tá? Quem estiver operando na PrimesBT, fazendo seus depósitos, vão poder concorrer aí margem adicional aqui na corretora, tá? Cerca de 100 a 200 dólares aí por semana vai ter sorteio na PrimesBT, vou avisar para vocês aqui no canal, tá bom? Então, galera, basicamente aqui, agora nesse momento é me voltar a posicionar com shorts, tá? Eu acho que é basicamente isso, sem medo de ser feliz aqui, caso eu seja estopado na região dos 20.800, obviamente a minha mão mais pesada vai ser na região dos 21.000, tá? Então, se eu for estopado na região de 21.800, não vai ser algo tão tenebroso assim, tão ruim para mim, né? E estou preparado para isso, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin pode sim buscar essa liquidez mais abaixo aqui na região dos 15.500 dólares, pelo menos, tá? É o que eu estou acreditando. As coisas não parecem aí muito boas para o mercado, tá bom, pessoal? A dominância deu uma subidinha também aqui nesse momento, é um bom sinal também, mas ainda as coisas para mim ainda não mudaram. Eu acho que a gente está em uma situação bem complicada para os mercados aí e a gente tem que tomar bastante cuidado e eu estou me protegendo fazendo esse hedge aqui, comprando o spot e shortando aqui no Mercado Futuros. Você também pode fazer short no inverso do Bitcoin também, se você preferir, mas eu estou só praticamente fazendo essa estratégia, pessoal. Shortando, quando dá eu realizo, boto mais short acima e assim eu vou seguindo até o momento que, em algum momento eu sei que vai dar errado, tá? Eu vou ser estopado e quando isso acontecer eu já vou ter botado bastante lucro no bolso sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí é isso, tá? Acho que não deixei de falar nada aqui que é importante. Participe aí também do grupo Telegram, vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo e a gente se vê aí qualquer novidade do mercado, vou postar também no canal de alertas. Fiquem atentos aí, tá bom? Então, aquele abraço e a gente se vê aí em breve. Valeu! Tchau! 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 Tchau!